Uma vez que eu me estabeleci em São Paulo, eu comecei a fazer festa, que é uma coisa que eu brinco até, que eu faço jornalismo mesmo discotecando, acho que tem uma coisa de levar um pouco o que eu falo, o que eu escrevo para a prática, para a pista e já fazia festa em Campinas e tal. E comecei a procurar onde fazer festa aqui. Comecei a fazer uma festa que chamava Gente Bonita, Clima de Paquera, primeiro em Higienópolis, depois a gente foi um tempo em Pinheiros, mas há cinco anos eu criei a Noite Trabalho Sujo, que é uma continuação do meu site, começou no Alberta. E o contato com o Alberta, apesar de eu já conhecer ali essa região específica do centro, me fez gostar mais do centro. E acho que tem um pedaço ali que é entre a Avenida São João, a Avenida São Luís, um miolo ali, meio Galeria do Rock, Cine Olido, Largo do Paixandu, a Esquina do Caetano, eu acho que esse pedaço eu gosto bastante. Aos poucos, a Noite Trabalho Sujo saiu do Alberta, que fica ainda na Avenida São Luís, e foi para a Trequias, que é um prédio que tem na frente do Largo do Paixandu. E é um pedaço do centro que eu adoro. Eu gosto muito do centro de São Paulo, mas acho que esse pedaço específico tem ali a pracinha Dom José Gaspar, tem a Galeria Metrópole, a Galeria Barão Velha, que tem as lojas de discos legais. Gosto muito de circular por essa região ali, na região do metrô-república. E de dia, de um tempo para cá, essa região começou a ter uns restaurantes legais, tem as redações dos jornais, que meio mal ainda sou colaborador desses veículos, então inevitavelmente eu acabo ou almoçando com algum conhecido meu que trabalha lá, ou até mesmo indo para alguma dessas redações. Mas eu estou mais habituado a frequentar à noite, eu gosto mais desse lugar especificamente à noite, mas acho que de dia também é um lugar legal.